Não se engane, com certeza, vou estar com você Mesmo que eu navegue pra longe eu sei Eu não vou te perder Procurando sempre, sem parar Busquei até te encontrar Pra tornar nossos sonhos reais Escolho você, o que vou fazer Se unidos podemos mais Nossos corações batem como um sol Escolho você Olá amigo Quanto tempo é tão bom te reencontrar Nós subimos a montanha Corações batem como um sol Escolho você Escolho você Pra jornada seguir Bons amigos iremos achar Par de um mundo geral Juntos vamos ficar Escolho você E aí E aí